Em 2014, aconteceu uma coisa na minha vida que, quando eu enxerguei isso, fez total diferença para os resultados que eu comecei a construir a partir de então. Eu tinha resultados, mas enxergar isso foi um fator relevante para ter mais resultados. Estava passando a novela Império nesse ano. E aí, em determinado momento, eu me questionei por que eu estava tão aficionado por aquilo. De assistir todos os dias, de não perder, de deixar, de fazer um compromisso para poder assistir aquilo ali. E o quanto aquilo estava consumindo a minha energia. Energia que eu poderia dedicar a coisas muito mais proveitosas. Energia que eu poderia dedicar a fatores para construção intelectual, para aprendizagem. Para coisas que me dariam um valor diferenciado ali para frente. E aí, eu comecei a olhar que não somente a novela, mas outros fatores, também estavam consumindo o meu tempo. O jornal que eu tinha que assistir todo dia. O Big Brother Brasil, que eu assistia todos os anos. E por aí vai. Faustão. Aí, o pergunto que eu faço é, né? O quanto você vai evoluir na vida, não digo nem profissionalmente, na vida, assistindo Faustão? Tá, mas pode parecer um pouco de exagero isso. Vou falar, cara, esse negócio, esse cara é muito pitolado, muito exagerado. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa para você. As escolhas que você faz de como você alimenta a sua mente, o tempo que você dedica alimentando a sua mente, faz total diferença. Então, é inegável que esses fatores são fatores relevantes para o seu sucesso. Então, eu quero trazer para você aqui uma reflexão importante. Não tem nada a ver com a sua vida, mas eu quero trazer uma reflexão. Se você quer ter resultados diferenciados, aprende a usar bem o seu tempo. Fatalmente, nós vamos gastar parte do nosso tempo, pequeno tempo, assistindo coisas que são fúteis. Eu gosto de assistir um vídeo de stand-up, por exemplo. Por exemplo, eu gosto do Alfonso Padilha. Eu acho bacana as palhaçadas que ele fala. E, em determinados momentos do dia, quando tem um vídeo novo lá, os vídeos dele duram 10 minutos. Enquanto eu estou fazendo alguma coisa que não me gera, que não me necessita de uma atenção plena, eu posso estar fazendo aquilo e, beleza, está tudo bem. O problema estaria se o Alfonso Padilha fizesse live todos os dias, tivesse que ficar preso naquilo ali o tempo todo assistindo. Então, está vendo a diferença que é entre você ter algo que consome um tempo excessivo, uma energia excessiva e gera um compromisso na sua vida, de algo que é muito pontual, muito específico e que te ajuda você a entender que não dá para você generalizar as coisas. Você dizer que todo tipo de coisa trivial, ela vai ser nociva para você. Só que ela precisa estar no momento certo, ela precisa estar na medida certa. Ela precisa estar temperada de forma adequada para você poder ter resultados. E aí tem pessoas que a vida delas é ficar correndo atrás de coisas triviais e pouco relevantes. E aí, todo esse tempo consumido que não volta mais atrás, que não volta. O tempo que a gente gastou não volta. Perdeu? Perdeu. Foram 23 anos, 4 meses e 8 dias. E aí, todo esse tempo consumido, ele vai ter um preço. E aí você percebe que o tempo passou e o resultado não veio. E, para você ter resultados, você precisa trabalhar estrategicamente o seu tempo. Espero que tenha feito sentido para você essa reflexão, esse pensamento aqui. Manda isso para alguém. Se faz sentido para alguém que precisa ouvir isso. E não esquece de deixar o seu like. E nos encontramos no próximo conteúdo. Música Música